Aplausos Aplausos Acho que vai ter momento patrocinador agora Acho que vai ter hora de brindes Momento brinde Cissa, welcome Aplausos 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 Que tá na arena também Muito bom, gente Muito boa tarde Eu sou a Cissa Varanda Vou pegar meu passador de slide Muito bom, gente Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes Ao momento Garage Unilever Vocês estão vendo que eu tô muito bem acompanhada aqui Essa é a Hayley Faz uma dancinha, Hayley Ela é incrível, gente Ela é incrível Bom, gente, tô aqui Para falar de garagem Para dar brindes Mas vocês vão me dar cinco minutinhos Pra eu cumprir o meu papel corporativo aqui Institucional Mas pra vocês aguentarem isso Se vocês fizerem bastante barulho agora A gente libera o sorvete Então, produção Libera o sorvete aí Não precisa se preocupar Que a gente vai tentar distribuir aqui Enquanto a gente tá falando, tá? Fiquem tranquilos E, gente Vocês são bastante gente Bem juntinhos Vamos prezar pela segurança Vai dar tudo bem E vamos lá Bom, tô aqui pra falar da Unilever, gente Quem conhece a Unilever aqui? Aê! Muito bom, gente A Unilever é uma empresa centenária Tem vários números aqui Bem corporativão Pra vocês saberem Pra vocês nos conhecerem Mas O número que não tá aqui Que eu gosto muito de falar E eu tô muito feliz Em ver várias carinhas Várias mulheres aqui Num evento de tecnologia Num evento de inovação É que eu, como uma líder Dentro da Unilever Estou junto com 55% De mulheres em posição de liderança É isso aí, gente É isso aí Bom, e a gente tem muitas marcas A gente tem Eu não tenho aqui as pessoas de dados Tem algumas pessoas ali No nosso hackathon Mas a gente tem muitas marcas E eu aposto, gente Eu poderia apostar Que na casa de todo mundo aqui Tem algum produto Unilever E a gente tem muito orgulho disso A gente tem muita responsabilidade Por estar tão presente Junto com vocês E é por isso que a gente gosta De estar aqui Nesse momento Nesse tipo de evento Nesse tipo de festival É a terceira edição Da Campus Party Que a garagem Unilever patrocina E a gente tá muito feliz Porque é muito legal Estar em contato com vocês E bom A gente tá aqui Como Unilever Mas a gente tá aqui também Como garagem A garagem Unilever É o hub de inovação Que eu lidero Fundei lá em 2018 E a gente trabalha Como um catalisador De inovação Eu sei Vocês vão falar assim Gente, mas a Unilever Faz sabão em pó Faz shampoo Condicionador O que que faz de tecnologia O que que faz de inovação Bom Primeiro Vamos desmistificar Porque tem muita tecnologia E muita inovação Dentro dos nossos produtos Mas a gente também Tem muitas inovações Falando Dos pilares que a gente trabalha No hub de cultura De empreendedorismo corporativo Que são os nossos Intra empreendedores Da nossa relação Com startups E também pensando Em novos negócios Pensando em negócios Mais disruptivos Quem tá aqui E tá participando Do garagem Tom Tem alguém? Aí uma pessoa aqui Quem mais? Tá todo mundo lá Trabalhando Eu sei, gente Eles estão numa jornada Bem acelerada É um gostinho Do que a gente faz Com os nossos Entre empreendedores Dentro da companhia Uma jornada Que eles estão tirando Desde a ideia Até ter um protótipo Ter um pitch Super arrasador Pra banca Que vai acontecer amanhã E concorrendo a prêmios também Tem vários números aqui Muito legais Mas O que eu quero Falar pra vocês Que é do hub Mas que também é Downy Lever Deixa eu ver Alguém tá me fazendo sinal Não, não é pra mim Vamos lá Quem aqui Tá na faculdade Uau Gente Quem aqui Pensa Em conseguir um estágio Assim Em algum momento Então, gente Preparem as suas câmeras Preparem as suas câmeras Hayley Vai ser uma loucura agora Hayley Presta atenção, hein Gente Eu Comecei Nessa companhia Há 18 anos Atrás Como Estagiária E eu tô muito feliz Em falar Que o nosso programa De estágio Está chegando E vocês Da campus Tem um privilégio Muito legal Porque vocês Podem fazer A pré-inscrição De vocês Desde já Eu vou até sair da frente Ah, Hayley Arrasou Galera O programa de estágio Vai vir segunda-feira Mas Quem tá aqui Pode escanear Esse QR Code Ou pode depois Passar lá no nosso espaço Que o QR Code Tá lá rodando também Pra vocês fazerem Pra vocês fazerem a sua pré-inscrição No nosso programa E participarem Gente É a primeira grande escolha De vocês De estar numa grande corporação Que vai pensar bastante No desenvolvimento de vocês Então Muito boa sorte Pra todos vocês É um período É um período que eu morro De saudades De momento De formatura De estágio E vai ser incrível Ter vocês com a gente também Beleza Tô vendo algumas câmeras ainda Vou dar mais uma enrolada aqui Tá, tá, tá Tá, tá, tá Beleza Hayley Então agora Eu sei o que o pessoal quer Você sabe o que eles querem, né A gente sabe o que vocês querem Brindes Não, não, não Peraí Vocês querem brinde Ou vocês querem estágio Entendi Estágio Os dois Então volta de novo QR Code Brindes Bora lá Então agora a produção Vai começar a me ajudar aqui Vamos soltar Vamos testar Se vai dar certo A gente arremessar Umas coisas aí Pra galera Vamos ver Calma, calma Calma, gente Calma Vamos lá Hayley vai Hayley vai nos ajudar aqui Vamos lá Gente, com segurança Tudo bem O universo vai jogar Vai chegar na mão de vocês Se for pra vocês Estarem com um brinde Vamos lá Oi Vamos começar com uma camiseta Basiquinha Uma camiseta Tá Hayley Hayley Vamos ver se a Hayley vai conseguir Hayley vai de um lado Eu vou do outro Vai lá O lado que fizer mais barulho Né, gente Aê Vou testar do lado de cá Então, hein Vamos ver Quem fizer mais barulho Pegadinha Pegadinha, gente Foi sem querer Eu sou muito ruim disso Só vou fazer uma Vamos lá A gente vai jogar mais Vamos jogar uns bonés Aí agora Vai lá Aê Lançamento Em três Dois Um Arrasou Hayley Agora eu vou dar pra alguém Gi Vem cá O Gi afartou Ele vai jogar pra galera Daquele lado Que eles estão bem animados Arrasou Arrasou Gente A gente vai fazer Umas brincadeiras agora Mas eu não posso Ultrapassar meu tempo E a gente vai ter que ser Bem organizado Eu vou começar de trás pra frente Perguntando se tem gente aqui Que faz repente A gente tem cantores aqui? Tem? Tem? Então vai vindo devagarinho Vai vindo Vai ter que ir lá pra cima Ou aqui A gente precisa de mais um Que é uma batalha, gente Tem mais gente aí? Repente? Repentistas? Você? Você é? Boa Então já fiquem aqui Fiquem aqui Já vão pensando Gente Vai ser uma batalha De repente Falando de Campus Party Falando de Unilever Tá bom? Vou deixar vocês sentadinhos aqui Porque é a última Vocês vão encerrar O nosso ato Um repente Uma batalha de repente Rimas É, tá bom É, tá bom É, tá bom Tá bom Senta ali com ela Senta ali com ela Senta ali com ela Boa Eu preciso de mais voluntários Gente Agora tá brincadeiras mais simples Vamos lá Vamos lá Quem? Você aqui De blusa preta Hailey Tá escondida Escolhe uma pessoa desse lado aqui Boa Mais alguém aqui Quem mais? Quem mais? Fazendo muito barulho, gente Muito barulho Vem você Vem você Eu agora não sei Se é pro sorvete Se é pra mim Do lado de cá Quem mais quer brincar? Quem mais quer brincar? Você De cabelinho De oclins Você mesma Vamos ver quantas pessoas temos aqui Tem três Quatro Vem você Quero mais uma menina Uma menina Você Vem Pronto Acho que temos oito pessoas aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Chegando Agora vocês tem que ganhar Que vocês tem torcida, hein, gente Vamos lá Vou pedir pra vocês ficarem Ficam os dois sentadinhos ali E os quatro Os seis Pra cá Vem mais pra cá Quero dois voluntários Vem mais pra primeira brincadeira Vem mais pra cá, gente Pra gente dar espaço Para as nossas pessoas Vamos lá Os dois primeiros voluntários Quem será? Pega dois aí, então, Hayley Eles estão tímidos Vamos lá Vamos lá Temos voluntários pra primeira brincadeira? Você Eita Vamos lá Vamos lá Meu momento de xuxa agora, gente De onde você vem com o seu nome? Meu nome é Ricardo Eu venho da Ilha de Itamaracá Da onde, peraí, você tem torcida? Da Ilha de Itamaracá Ilha de Itamaracá? Quem mais tá aí? Acho que eu só Só tenho Só tenho E você? Meu nome é Pedro Eu venho de Olinda Pedro de Olinda Tem gente de Olinda aí? Acho que o Pedro tá com mais torcida Vamos lá, gente A primeira brincadeira é um quiz É muito simples Tá valendo Peraí, de ver meus prêmios aqui Uma shoulder bag da garagem E rexona que não te abandona E adesivos E coisas legais Então vamos lá Olhou na tela Galera, não sobrem Porque senão Eles vão ganhar os prêmios Vai sobrar menos pra vocês Vamos lá A Unilever está presente em quantos países? Noventa países Cento e cinquenta países Ou cento e noventa países? A, B ou C? B B Cento e cinquenta A A Então o Ricardo falou A Pedro falou B E a resposta certa é? Cento e noventa, gente! O que que é? Vamos dividir esse brinde, gente Vamos dividir esse brinde, vocês erraram Vamos pegar um prêmio de consolação ali Tudo bem, vai A Hayley está boazinha Ganha a shoulder bag pela participação Aê! Tem mais um kit aqui, gente Vamos pra cá Vocês erraram, gente Mas a gente está aqui, coração bom Pode sentar, então Pra gente liberar no palco Nosso palco é pequeno Obrigada pela participação de vocês Mais dois voluntários Nossa Ih, o pessoal está com medo, gente Achei que a nossa pergunta estava bem facinha Porque estava no slide Vocês não prestaram atenção? Vamos lá Qual o seu nome? De onde você vem? Pérola, eu sou de Recife Recife? Pérola, seu nome? Que lindo! Eu sou Wesley, sou do Ceará Mas vim morar em Recife esse ano Para estudar Então, vamos lá Estão preparados? Acho que sim Olho na tela, então Qual marca está celebrando 150 anos no Brasil? Vamos lá Adolvi, B maisena ou C homo? Pérola É, eu diria isso Porque na sacolinha tem uma maisena É a única explicação pra mim Maisena também Maisena Vamos ver a resposta certa É maisena, gente Quem aqui já fez? É que aqui é muito calor, né? Mais um chocolate quente com maisena, gente Cremosinho Delícia Coloquem aí Recipídia Tem várias receitas incríveis E tá lá Muito bem, gente Ganharam Show the bag com Desodorantes que não te abandonam A Hayley tá discutindo Acho que ela não gostou Pra dar o prêmio pra vocês É isso Gente, são itens Super requisitados Ó É muita elegância É muita elegância, Hayley Arrasou demais Esse é o nosso Jiraya Incrível São duas alças Você pode escolher Preto Preto Azul É isso Beleza, gente Peguem o desodorante de vocês ali também Ah, tá dentro da bag Já tem o desodorante Tá maravilhoso Muito obrigada Palmas Agora Temos aqui Uma mímica Já dei spoiler Ai, gente É isso Temos uma dinâmica diferente Vamos lá Da onde você vem? Quem é você? Eu me chamo Gabriel Eu sou de Petrolina, Pernambuco Tem torcida também, hein? Meu nome é Tayane Eu tenho 20 anos E eu venho de Recife Temos muita torcida aqui O que é ótimo Porque essa brincadeira Vocês vão brincar juntos Vamos brincar juntos Vocês se conhecem? Não? Né? Tá lindo Bom, gente Essa aqui A gente agora vai aumentar o prêmio Porque tem um nível de dificuldade Um pouco maior Tá? Então tem a shoulder bag Mas tem também um caderno da garagem Vai levar quem? Um Unicórnio Ixi, Hailey Estão querendo te levar embora Não vou deixar, gente É muito xodó nosso É muito xodó nosso Vamos lá, gente A brincadeira é uma mímica Então um vai fazer a mímica O outro vai adivinhar Vocês já Vocês são bons disso? Eu já fiz isso A gente tava brincando Adivinhar filme com mímica Ah Então Ah, é É junto É junto É junto Então vamos lá Deixa eu pegar a minha cola aqui Que eu quero ver O que vocês vão fazer Vamos lá Quem que vai fazer a mímica E quem que vai adivinhar Quem ganhar faz a mímica Tá, mas beleza Jó, quem for Você faz Aí eu faço Então, vem cá Vai limpar Entendo Tá Tá Peraí Eu não Eu não Eu não Eu não Nem eu Nem eu Descutei Gente, é isso mesmo Tem aí, produção Bom Depois vocês vão fazer Depois vocês vão fazer mais uma Então Vamos lá Depois aí você faz a mímica Você vai ter que adivinhar Qual que é a ação E qual é a marca do produto Que ele tá usando Marca Unilever, né gente Olha lá É Unilever É Unilever É Unilever Vamos lá Então vocês vão ter um minuto Valendo Limpa sapato Esfrega Só lado Limpa Tira manchas Branco O que é isso? Limpa sapato Limpa manchas Tira manchas É água sanitária Branco Pano Um pano Limpa Limpa Branco Limpa cadarço Limpa sapato Eu já falei branco Branco Limpa sujeira Limpa Limpa Sapato Limpa Branco Tira manchas Vênish Vênish Você não tá entendendo nada Acabou 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 Que que é isso? Falou marca do concorrente aqui Gente Vocês acham que merece brinde? É tênis Sapato é tênis Eu sou sinônimo GVS é tudo a mesma coisa E aí gente A gente limpa tênis com o que? Sif Né gente? Olha lá É isso Quem não conhece essa dica Gente Tênis assim Tá branquinho Por causa de Sif É verdade É verdade Fica a dica Vamos lá Vão ganhar um prêmio consolação Vou dar um caderninho pra vocês Pronto Um caderninho pra você Um caderninho pra você Dá um rexona também Pronto Ele vai dar boa Gente Muito obrigado Pela participação Ela Ela quer muito os brindes Gente A Hayley pega todos os nossos brindes Esconde É isso Parabéns gente Ó Não usa essa marca que você falou aí Não é legal não Como é mais legal É isso Obrigada gente Vamos lá Palmas para os nossos participantes Chegamos a hora do repente A minha Vamos ver É pra rimar É pra rimar Ah não gente A gente escolhe uma música e canta Aí o pessoal escolhe o que cantou melhor Olha negociando aqui a dinâmica A gente quer fazer uma mímica então Vem fazer mais uma mímica Vamos lá E aí gente Se tiver repentistas reais aí Depois vocês fazem a A música Vamos lá Que eu acho que vai dar tempo Vamos ver Vamos ver Vocês vão acertar a marca da Unilebra agora Quem vai fazer a mímica? Quem? Você Ih falou que tá fácil Falou que tá fácil Vamos lá Um minuto Valendo Opa Vamos Limpa a roupa Omo Esfregar Esfregar Camisa Blusa Camisa Camisa Lava a roupa Muito bem Muito bem Já acertou a marca Já acertou lavar roupa Eu achei disruptivo Porque você lava a roupa no corpo Assim Onde é que eu ia arrumar a roupa pra lavar? Ah não sei Você podia fazer uma mímica de uma máquina Mas eu achei disruptivo É tipo Aí ele entendeu Se entendeu valeu Arrasaram Muito bem Gente Então um prêmio para eles O que a gente tem mais aí? Tem a shoulder E um boné Porque eles acertaram Acertaram a marca Muito bem Muito bem Arrasaram Gente Arrasaram Eu nem perguntei De onde vocês são? Meu nome é Ítalo Eu tenho 18 anos E sou daqui de Recife Meu nome é Joyce Tenho 21 anos E sou de Paulista Arrasado Gente Parabéns Curtam bastante o evento Obrigada Muito bom Muito bom Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho mais 5 minutos só Gente Vamos só arremessar a brinde Então Quem mais quer brinde? Barulho agora Barulho Vamos lá produção Deixa eu fazer Vamos lá Ó Cuidado com a segurança aí Eu não posso jogar isso Definitivamente Pode jogar Vou tentar de novo Vou tentar de novo Vai lua Vai lua Melhor Melhor Ai meu Deus Essa foi para a produção ali Foi para a produção Joga você Vai jogar Vai para a galera Vai para a galera Muito bom Agora gente Tem as duas camisetas Mais especiais Do rolê Que é tipo essa Que eu estou vestindo Do lado Que fizer mais barulho Obrigada gente Curtam bastante O festival Hayley Muito obrigada Pela sua dancinha Curtam bastante E ó Estamos em tempo Produção Me avise se a gente Pode já chamar A próxima Ainda não Então vamos ver A Hayley Dançando Querem adesivos Gente Passem aí Passem aí Passem aí Passem aí Passem aí Para a galera Quem mais? Do lado de cá Quem quer adesivo Pega um E passa aí Agora Vou ter que levar A Hayley Embora Gente Ah Ah Tá bom Hayley Chegou a nossa hora Tem gente Muito mais importante Que nós Para falar agora Real Real Eu sei que eles Não tem brindes Tão legais Como a gente Mas tudo bem É assim a vida Cissa Só antes de você Anunciar Os nossos palestrantes Aí Vou pedir para o pessoal Ó pessoal Sei que está todo mundo Querendo ver Os palestrantes Que vêm agora A gente vai Transmitir os conteúdos Dos dois palcos Do palco Petrobras Do Coach the Future Então quem não está Tendo uma visão legal Do palco Quer sentar Legal Fica na frente Dos outros dois palcos Que a gente vai transmitir E aqui do outro lado Aqui da área open Também tem acesso